Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão, minha gente? Estou aqui com uma caixa recheada de produtinhos, ó, pra casa, gente, da Shem. Está chegando, né, a promoção aí 11 de 11, então agora é a hora, tá, pra adquirir várias e várias promoções. Gente, o site já tá com promoções, vai ficar com mais promoções no dia 11, então já corre pra adquirir o seu, tá? E, gente, estou muito, muito feliz porque escolhi muita coisa muito achada bonita aqui pra minha casa, pra minha cozinha, sim. Resolvi pedir coisas aqui pra casa dessa vez, tá? Comprinhas de casa e decoração. Então é isso, eu vou estar colocando todos os links das peças, links ou ID, tá, abaixo do vídeo. Aí se eu colocar o ID é só vocês pegarem o ID e pesquisar na barrinha de pesquisa do próprio aplicativo, tá bom? Muito, tá bom. Usando o meu cupom vocês ganham 15% de desconto em todas as compras. E é isso, né, minha gente? Vamos embora pro que interessa. Primeiro eu quero mostrar pra vocês essa caixa aqui, ó. Gente, eu tô muito, muito feliz. Já abri, né, claro, não vou mentir pra vocês, assim que chegou eu já fui logo abrindo porque eu não aguentei, porque eu queria muito receber isso daqui, que é um kit de faca com espátulas na cor rosa, gente. Porque quem me acompanha sabe que eu amo rosa, né, então eu pedi na cor rosa. E é diferente, tá? Não é aquele rosa normal não, viu, minha gente? É rosa com rosa e gold, coisa mais linda. Sempre foi um sonho meu ter isso daqui. Agora tenho, viu, pra minha cozinha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vem bastante coisa nele. Ó, vem essa tábua de corte. Deixa eu tentar pegar aqui o kit completo pra mostrar pra vocês. Olha só, minha gente, que coisa mais linda. Ó, vem assim, tá vendo? A tábua de corte, que eu vou colocar ela aqui, ó, na cor rosa. Eu posso colocar tanto ela assim, detalhinha. Tá vendo como ela assim, em pé. Então vamos lá. Aqui, ó, é o suporte pra mim colocar as facas. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês as espátulas que eu pedi, né? É um kit completo. E o legal, gente, é que é rosa com amadeirado. Ai, meu Deus, caí. Quem me acompanha sabe, né, que eu amo coisas em bambu. Então eu pedi. Gente, é lindo demais. Ó, vem com esse batedor aqui, ó, de ovo pra bater massa, essas coisas. Isso é João, viu, minha gente? Conversa aqui só agora. Aí veio também essa daqui, ó. Veio esse. Lindo demais, né, minha gente? Rosa, ó. Rosinha do jeito que eu gosto. Rosinha bebê. Ó, espátula. Lindo demais. Vou colocar os ID de todas as peças abaixo do vídeo, tá, gente? E aproveita e usa também meu cupom, tá bom? Pra tá garantindo o seu produto mais barato ainda, ó. Vem com esse pincelzinho pra pincelar. Esse daqui. E com essa colher aqui também, tá vendo? Deixa eu colocar aqui, meu Deus do céu. A tábua de corte que é muito, muito linda, ó. Rosinha. Com esses detalhes em cinza. Veio também essa tesoura aqui, ó. Essa tesoura pra eu não estar usando. E deixa eu mostrar pra vocês agora as facas, tá, gente? Essas facas aqui são lindas demais, gente. Eu tava louco querendo. E esses kits de faca rosa aqui no Brasil é uma fortuna, né? Então, olha que lindo, meu Deus do céu. Vocês têm ideia, gente? É rosa. Olha só que lindo. Ó. Rosinha. Com rose gold. Tá vendo, ó? Essa daqui é a peixeira de carne, ó. Rosa com esses detalhes rose gold. Essa daqui é a de pão. Chega a dar até pena, né, minha gente? De usar, ó. Tão lindo que é. Essa outra. Também tem outras cores, tá, gente? Foi porque eu quis rosa, porque vocês sabem que eu amo rosa, né, ó. Mas tem também outras cores, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem na cor rosa, cinza, um azul, um verde-água, preto e branco, ó. Tem todos esses modelos, tá vendo? Eu quis rosa porque eu amo rosa. Esse daqui foi o que caiu, que o mozão pegou, ó, que é uma concha, pra pegar feijão. Agora, elas são pequenininhas, tá? Elas não são aquelas conchas grandonas, não, que a gente costuma usar, não. Elas são bem pequenininhas. Aí, deixa eu colocar as facas aqui, que eu mostro pra vocês como é que fica. Assim tá uma bagunça, tá, gente? Mas vocês entenderam como é que fica, né, ó. Aqui tá uma bagunça, faltou ajeitar, ó. Fica assim, tá vendo? Lindo, lindo. Pra colocar na bancada, na pia, no seu armário. Fica top. Opa. E vamos lá pra segunda caixa. Que, não, primeiro eu vou mostrar logo pra vocês, gente, esse styler lindo. Cor dourado. Quem me acompanha sabe que eu tô gostando bastante, né, de tons amadeirado dourado, aqui na minha cozinha. Então, eu resolvi pedir uns styleres na cor dourado. Cor mais linda, né, gente? Olha só que lindo. Ah, não, isso caiu tudo. Eu tô desastrada, valeu? Nossa Senhora, olha só, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. É bem pequenininho uma colher, ó. É lindo demais, ó. Douradinho, tá vendo, ó? Como ela é. Essa daqui é de sobremesa. Deixa eu mostrar o tamanho da colher grande. Eu não vou mostrar um pouquinho não, porque é tudo igual, né, ó. Olha só, gente, o tamanho da colher. Muito grande, ó. Enorme. Pra botar dentro da boca pra comer, hein. Deixa eu mostrar também pra vocês a faca, pra vocês verem como que é, ó. Lindo, tá vendo, ó. Dourado, pra fazer mesa posta, minha gente. Fim de ano chegando. Eu já pedi, já pensando, pra fazer mesa posta de Natal. Ó, que lindo. Tá vendo o dourado? Já mostrei uma indicada. E veio 24 peças, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês agora. Isso daqui, gente, eu pedi, né. Porque é assim, gente. Na Shein, quando a gente pede, né, eles mandam um link dizendo quais peças eles enviaram pra gente. Porém, né, eu não quis clicar. Eu não quis ver, gente. Porque eu queria abrir junto com vocês e ter a surpresa com vocês. Mas eu não aguentei. Enquanto chegou, eu digo, eu não vou aguentar, não, vem com ele, não. Já vou logo abrindo, gente. Chegou o que eu tanto queria. Que é o quê, Dai? Meu Deus, cadê? Ó, vem tudo bem embrulhadinho, ó. Pra não correr o risco de quebrar. Isso daqui, gente, é vidro, tá? Chegou intacto, nada quebrado. E olha só, minha gente, que coisa mais linda. Vocês têm ideia do que é isso daqui? Um prato de sobremesa. Eu pedi dois. Um pra mim e um pra mozão. Lindo demais, branco com dourado. Pra mim fazer mesa posta, minha gente. Com esse estalher aqui vai ficar super... Ele é lindo demais, olha só. Tô apaixonada. Eu pedi dois. Um pra mozão e um pra mim. Como é só nós dois aqui em casa, né? Então eu pedi dois. Ó, deixa eu mostrar o outro. Chegou tudo certinho, sabe? Eles são bem assinciosos, ó. Olha o outro. Prato de sobremesa, gente. Lindo demais, né, ó. Branco com dourado. Lembrando que vocês têm cupom de desconto, tá? Então usem e aproveitem. Eu vou estar colocando aqui na telinha. E lembrando também que eu vou colocar os ID de todas as peças abaixo do vídeo, tá bom? Corre e aproveita, gente, porque o seu site vai estar recheado de promoção. Aqui é outra pilhezinha. E vamos lá. Se eu pedir dois pratos de sobremesa, tava faltando o quê? Os dois pratos comuns, né, gente? De comer. Então pedi também. Pedi dois também, né? Um pra mozão e um pra mim. Ai, meu Deus, é lindo demais. Vocês têm ideia? Ó. Que lindo. Ele é bem grande, viu? Aqui cabe muita comida. E é pesado, tá, gente? Gente, ó, eu acho que é tipo uma porcelana. Ele é bem pesado. Tipo cerâmica, sabe, ó? Branco também, com dourado. Atrás ele é assim, ó. E ele tem tipo umas bolinhas. Não sei se vocês dão pra perceber, ó. Mas como se fosse umas bolinhas, tá vendo, dentro, ó? Lindo demais. Vai ficar top. Aí peguei mais outro, né, pra fazer o kit. Dois pra mozão e dois pra mim, pra quando a gente fizer a mesa forte, né? Acho que vai ficar bem legal. Olha só, minha gente. Que coisa mais linda, mas que engraçada. Olha que lindo, minha gente. Show de bola. Eu amei, minha gente, esses achadinhos de dona de casa. Quem mais gostou já vai deixar aquele like. Deixa eu mostrar pra vocês como vai ficar bem legal quando eu for fazer mesa posta. Olha só, gente. Prato fundo com prato de sobremesa. Cadê, meu Deus? Ponta ali assim do lado, ó. Olha que lindo, meu Deus. Choque. Choque não, né? Top. Menino, ficou lindo demais. Tô feliz, vocês não têm ideia. Tava mega ansiosa, minha gente. Já vou pedir mais desses pratos, porque eu quero fazer o kit completo de seis unidades de cada. E é isso, gente. Amei, tá? Aproveitem as promoções. Onze do onze, né? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Usa meu cupom, tá bom? Pra você garantir o seu produto. Lá tem várias coisas, tá, gente? Produtos de casa. Dessa vez eu resolvi pedir coisinhas de casa, né? Por conta que eu sempre peço roupa. Aí eu disse, não. Dessa vez eu vou pedir algo diferente. Aí pedi coisinhas de casa. Da próxima vez eu já peço outras coisas e assim vai, tá bom? Lá o site é recheado, tem bastante coisa. Coisas pra casa, pra cama, mesa, banho, bolsas, roupas, calçados, roupas infantis. De tudo vocês encontram. Tem panelas, eletros, como o mozão disse. Tem de tudo, tá bom? Então é isso. Só aproveitem. Um super beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau! Tchau!